Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um vídeo para vocês aqui em nosso canal. Gratidão a todo mundo que está inscrito, gratidão a todo mundo que está participando diariamente do nosso canal. Hoje é uma tiragem bem legal também. O nosso tema de hoje é como está a cabeça dessa pessoa em relação a você e vamos ver se ela vai te procurar. Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Se não combinar com a sua, escolha um outro montinho. Você pode ver o montinho que você quiser. E também temos a nossa promoção, onde fazemos 5 perguntas com a sua energia. Resposta via gravação de WhatsApp no mesmo dia, tá bom pessoal? Entre 9h às 19h, tá bom? De segunda a sábado. Canal Enigma do Oriente, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Esse mês de dezembro, vamos ter o trabalho coletivo. É o trabalho para abrir os caminhos na área amorosa ou para abrir os caminhos na área financeira. O valor vai ser R$50,00 de cada trabalho, vagas limitadas. Não perca tempo e garanta logo a sua, tá bom pessoal? Bom, opção número 1, Santa Bárbara. Opção número 2, Santo Antônio. Para quem já morou junto com essa pessoa. Ou para quem já foi casado ou está casado. Ou casada, né? Opção número 3, Santa Catarina. Opção número 4, São Sebastião. Para quem nunca teve relacionamento sério. Nunca foi casada ou nunca morou junto. Ou casado ou nunca morou junto, tá bom? Preste bem atenção. Foi explicado. Vamos dar início. Se você não conseguiu fazer sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Como está a cabeça dessa pessoa em relação a você. E vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Opção número 1, Santa Bárbara. Quem ama Santa Bárbara, quem confia, quem respeita. Coloque o seu nome nos comentários. Coloque realmente os seus pedidos. Com fé para que a Santa Bárbara abençoe os seus caminhos. Como está a cabeça dessa pessoa em relação a você. E vamos ver se ela vai te procurar. Lembrando, você está no canal Enigma do Oriente. Vamos ver, pessoal? Viva a Santa Bárbara. Vamos lá. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva, para que toda vez que um vídeo novo estiver no ar, você seja notificada ou notificada. Vamos ver, tá bom? Vamos ver agora a opção número 1. A minha mãe. A poderosa Santa Bárbara. Bom, para você que fez a sua escolha aqui pela opção número 1, Santa Bárbara, pessoal. Pronto, agora está certinho. Vamos lá? Bom, se essa pessoa... Como está a cabeça dela em relação a você? Começamos com o ar de espadas. A cabeça dessa pessoa hoje está trazendo para ela bastante entendimento, bastante clareza. Para quê? Para que essa pessoa possa tomar algum tipo de atitude em relação a você. Veja essa pessoa aqui querendo um recomeço com você. Aqui essa pessoa não está junto com você, logicamente. Veja ela querendo tomar atitude, querendo ter um recomeço. E a cabeça dela está boa para solucionar algum tipo de problema que vocês possam estar tendo. Se a pessoa tem o desejo de ter uma conversa franca com você, e veja ela agindo com verdade, veja ela agindo com honestidade para ter essa conversa com você. Preste bem atenção no que vai ser falado aqui. Vem um momento onde essa pessoa está com total consciência do que tem que ser falado para você. Se a pessoa quer ter uma conversa com você, ela vai tomar essa atitude para vir conversar com você. Haverá um destrave nessa situação de vocês, aonde haverá uma resolução, aonde vai trazer um equilíbrio para essa situação de vocês. A carta da roda da fortuna fala para a gente o quê? Haverá uma mudança na situação de vocês. Se vocês estão separados, estão sem se falar, estão afastados, haverá uma mudança que vai equilibrar essa situação e a sorte vai prevalecer. Sorte é essa que vai fazer com que vocês possam resgatar a aproximação. Haverá uma aproximação onde vai fazer com que vocês possam conversar e tentar se acertar com honestidade, que é uma palavra muito boa, né? Então não é qualquer coisa que vai acontecer aqui. Haverá um equilíbrio na situação de vocês. Aonde o que for destruído, existirá uma oportunidade de ser reconstruído de uma forma benéfica. Ou seja, a espiritualidade, através da Santa Bárbara, está dizendo para você que você vai ter uma oportunidade de reconstruir a sua vida ao lado dessa pessoa. Se é assim você quiser, reconstruir a sua vida ou reconstruir a amezade, seja lá o que for, você vai conseguir essa mudança brusca que vai trazer uma estrutura. Vocês estão separados, haverá uma aproximação. A cabeça dessa pessoa hoje está martelando na mente dela a seguinte opinião. Essa pessoa aqui hoje, ela pensa em se libertar de uma situação que está fazendo mal a ela e ao se libertar dessa situação, ela vai buscar o que ela tanto quer. Que é o quê? Uma aproximação com você para poder viver o agora. Essa pessoa, ela está criando expectativa para poder vir até você, para poder ter uma aproximação. Para que vocês possam sim ter um entendimento. Haverá essa procura, logicamente isso aqui é certo. Por quê? Na carta do sol, eu posso te falar. Essa pessoa, ela sente a sua falta. Essa pessoa, ela sente a sua energia. Essa pessoa acredita que você é uma pessoa sincera, honesta e uma pessoa que ela nutre um amor. Ela tem um desejo por você, ela tem uma admiração e logo, logo ela quer celebrar por você algum tipo de momento amoroso. Essa pessoa, ela sente o amor por você e ela acredita plenamente que a história de vocês não acabou, independente do tempo que vocês possam estar afastados. À medida que o tempo passa, essa pessoa vai ganhando mais maturidade e vai entendendo que é difícil ficar longe da sua essência. Ou seja, aqui haverá essa aproximação, sim, isso é um fato. A carta da força nos remete que essa pessoa aqui, ela vai usar a inteligência dela, ela vai se permitir que o tesão, o desejo, o amor dela prevaleça em relação a você. Ela está com muita convicção do que ela quer. Entendeu? Essa pessoa estava passando por um momento de confusão emocional, só que agora ela realmente tem certeza do que sente. Tem sentimentos por você fortíssimos aqui, tá gente? E a energia favorece uma reconquista. Essa pessoa aqui, ela vai vir amorosa pra você. Ela vai demonstrar pra você que ela realmente nutre ainda o sentimento por você. A carta 2 de espadas fala o quê? Fala que essa pessoa estava com muito medo, tá? Muito medo de te perder. Por isso, isso que vai levar ela a fazer essa escolha e equilibrar a situação de vocês. Haverá uma abertura aí pra poder aproximar vocês. Haverá essa procura. Pra muitos de vocês não vai demorar essa procura. Essa pessoa negava os sentimentos que tinha por você. Essa pessoa que vinha vivendo de aparência por não concordar, sentir esse amor por você ainda. Só que agora ela vai tomar uma atitude pra sair, para poder mudar essa situação e sair dessa situação que ela se encontra e que não favorece nem a ela e muito menos a você. Existe amor, existe uma energia forte aqui de uma aproximação ao seu lado. E isso essa pessoa fará, tá gente? Essa pessoa não vai medir esforço pra ter essa aproximação com você. Essa foi a opção 1 da Santa Bárbara. Se você achou que combinou com você, legal, fico satisfeito. Mas por um acaso, se você achou que não combinou com a sua realidade, assista o Montinho Número 2 de Santo Antônio. Ou participe da nossa promoçãozinha de 5 perguntas. Resposta no mesmo dia, via gravação, pelo WhatsApp. A resposta é de 9 horas, 19 horas, de segunda a sábado, tá bom? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Participe da nossa promoção de final de ano aí, tá pessoal? Dois trabalhos coletivos aí. Um pra área amorosa, para abertura de caminhos na área amorosa. E outras para abertura de caminhos na área financeira. Se as pessoas soubessem a importância de seus caminhos estarem abertos para o amor, você não tem noção. Diferente de amarração, quando você abre o caminho para o amor, você traz todas as possibilidades na área do amor pra você. Não apenas uma que você acha que acerta, né? Viva Santo Antônio! Que Santo Antônio abençoe a sua vida, hoje, amanhã e sempre. Como está a cabeça dessa pessoa por você. E vamos ver se ela vai te procurar. Lembrando que a opção 2 é pra quem já teve relacionamento sério, morou junto ou está morando, ou já foi casado, ou está casado. Traz a energia dessa pessoa pra cá, pessoal. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Vamos ver através de Santo Antônio como está a cabeça desse ser humano aqui em relação a você. Vamos ver? Viva Santo Antônio! Desejo a todos, de verdade, um final de ano maravilhoso. Desejo que o Papai do Céu traga saúde pra todos. Realizações. Agradeça, gente, esse ano que se passou. Aprenda a agradecer tudo que você está tendo na sua vida para que você fique atrativo. Atrativo ou atrativa as coisas boas. Tá bom? De verdade, são meus votos pra vocês. De novo, vamos agora à opção número 2. Como fala da mente, está começando com carta de espadas, né? O baralho é sensacional. Opção número 2. Como está a cabeça dessa pessoa em relação a você? Carta Rainha de Espadas. Fala o quê? Também iniciamos com uma pessoa aqui que ela está com muita conexão com você nesse exato momento. Essa pessoa aqui é uma pessoa que pode ser mais velha que você na idade ou no pensamento. Mas também, assim como o número 1, ela está com as ideias claras. Ela está com a cabeça boa. Ela está pensando muito na vida dela. Ela que eu falo é essa pessoa. Não é o sexo da pessoa. Essa pessoa hoje pensa demais em você. Essa pessoa tem desejo por você. Essa pessoa quer conversar com você. Preste bem atenção. A mente dela hoje em relação a você está te dizendo o seguinte. Essa pessoa aqui está pensando na possibilidade de ter um relacionamento com você ainda. Porque existe amor. Existe a vontade de estar junto. Existe o sentimento. Essa pessoa aqui, ela hoje quer se comunicar com você. Ela sente a sua falta. Ela está sofrendo ao longe de você. Ela está com arrependimento por uma possível separação que vocês tiveram. Então, a mente dela hoje está se lamentando por vocês não estarem juntos. E isso vem incomodando essa pessoa hoje com uma força muito forte. Essa pessoa hoje nutre na mente dela uma vontade muito forte de uma aproximação com você. Por quê? À medida que essa pessoa vai envelhecendo a mente dela está trazendo ela para o lado racional. O lado racional dela é um lado que não te esqueceu. É uma pessoa que pensa demais em você. Existe muito desejo. Existe um arrependimento por não estar ainda por não estar mais com você. Isso faz com que essa pessoa queira tomar decisões. Por quê? Ela se lamenta ainda por uma separação que vocês tiveram. Pagem de espadas. Fala o quê para a gente? Essa pessoa vive querendo saber o que você está fazendo. Ela deseja te mandar notícias, te mandar mensagens. Alguém fala de você para ela. E essa pessoa aqui hoje ela vai agir com rapidez para criar uma oportunidade para que vocês possam ter uma conversa. porque essa pessoa acredita que realmente vocês podem sim se acertar. Essa pessoa pretende agir com sabedoria. Na mente dela ela quer se mover com segurança para ter um momento de sabedoria com você. Para buscar realmente um momento para ter uma conversa aonde vocês possam se alinhar novamente. O desejo dessa pessoa é ter inícios com você. É ter uma nova etapa. É ter um novo caminho. Essa pessoa tem muita vontade de ter um novo caminho com você. De ter uma oportunidade. Essa pessoa aqui vê você como uma pessoa para a concretização de um sonho. Quer ter de novo uma família. Quer ter uma estabilidade. Quer estar do lado de alguém que se ama. Então essa pessoa ela acredita muito que vai ter uma chance ainda de ter uma reconciliação com você. De ter um relacionamento sério ainda. Essa pessoa aqui tem muito desejo de te procurar. Ela quer concretizar isso. Ela quer esta estabilidade. Ela quer um compromisso com você. Ela quer ter vitórias sobre essa situação que tanto está incomodando ela. Essa pessoa quando pensa em você a mente dela insiste em dizer para ela que você também não a esqueceu. se a pessoa quer te procurar a mente dela nutre dentro do coração dela uma esperança de ter você ainda. E isso faz com que essa pessoa pense em você deseje em você e queira estar com você. A carta da justiça traz para a gente a seguinte informação que essa pessoa que quando ela pensa em você quando a mente dela está em você essa pessoa ela fica querendo ela anseia a sua presença. Essa pessoa aqui ela entende que algo mais forte acontece que liga vocês. O que isso significa? A história de vocês é passada através de um relacionamento carme. Vocês têm uma ligação maior do que vocês desejariam ter e uma coisa inexplicável. E isso está cada vez mais forte dentro dessa pessoa. por isso que eu vejo ela buscando esse equilíbrio usando realmente a razão para tomar uma decisão aonde ela vai agir com honestidade e vai ser justa e vai agir com ética para ter essa aproximação com você. Ela vai tentar a última cartada aonde ela vai se mexer aonde ela vai isso vai levá-la a te procurar para que vocês possam ter uma conversa. Haverá uma reaproximação. Para você que está sem contato nenhum essa pessoa vai te surpreender do nada. Ela vai te mandar uma mensagem inexplicável. Aí você vai tomar um susto porque essa pessoa vai querer se aproximar de você. É como se ela não tivesse muito tempo e ela vai querer agir para poder resolver algum tipo de problema com você. Para quem está junto seu relacionamento está passando por um momento de altos e baixos mas haverá um equilíbrio. Essa pessoa quer você só que essa pessoa ela age de uma maneira às vezes que você não entende mas por quê? Às vezes ela precisa ficar isolada ou isolado para poder dar um tempo entendeu? Ela precisa de um tempo só para ela mas não quer dizer que ela não goste de você. Todo ser humano muitas vezes ele precisa ficar um tempo só. Então aqui para você que está casado ou casada essa pessoa te ama ela não te trai não ela deseja você. Pode ter certeza disso. Respeita o momento da pessoa também. Canal Enigma do Oriente essa foi a opção 2 de Santo Antônio. Gente é uma tiragem coletiva para várias pessoas portanto se não combinou com a sua realidade assista o outro montinho ou faz uma consulta com a sua energia. A ideia é essa por isso que eu criei essa promoção que está sendo imitada por muita gente afinal né mas tudo bem o que é bom tem que se imitar mesmo por isso que eu criei essa promoção onde você vai pagar um valor bem baratinho e vai poder usar a sua energia para tentar resolver a sua história tá bom gente? Ou para te dar um caminho. Essa foi a opção 2 de Santo Antônio participe da nossa promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo é um valor simbólico qualquer pessoa pode pagar tá? A resposta é dada no mesmo dia e de 9 horas 19 horas temos uma promoção também para o final do ano aonde eu estou fazendo dois trabalhos coletivos abertura de caminho para o amor abertura de caminho para a área financeira 50 reais cada trabalho vagas limitadas já tem bastante gente para fazer o trabalho então não perca mais tempo tá bom? Se inscreva no canal deixe o seu like compartilhe esse vídeo você está no canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva muito obrigado aos novos inscritos aí obrigado a você que compartilha gosta do canal você que está fazendo a diferença na sua vida através desse canal através de mim que graças a Deus a espiritualidade está me usando para ajudar você número 3 Santa Catarina para quem nunca teve nada com essa pessoa vamos ver aqui como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você e se ela vai te procurar aqui é para quem gosta de alguém para quem tem uma amizade nova uma amizade antiga para quem está conhecendo alguém quer saber como está a cabeça dessa pessoa e se ela vai te procurar lembrando também que pode ser para quem já deu uma ficadinha mas não foi nada sério viva Santa Catarina como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a minha amada a minha amada será que vai rolar um relacionamento entre vocês traz a energia dessa pessoa para cá bom para você que escolheu a opção número 3 da Santa Catarina rei de ouro rei de ouro fala de estabilidade fala de uma conquista essa pessoa aí ela pensa em te conquistar ela pensa em ter uma estabilidade com você ela pensa em trazer uma mensagem positiva para vocês terem bons momentos para vocês terem uma harmonia essa pessoa vai trazer uma boa notícia para você se você está solteiro pode ser que essa pessoa seja o seu grande amor vem uma conversa entre vocês essa pessoa vai tomar uma atitude veja as coisas acontecendo com lucidez com verdade isso que é mais legal transparência se a pessoa está tendo certeza que está desejando você ela tem certeza que está sendo mágico te conhecer ou essa pessoa já te conhece já tem uma paixão por você escondida aí mas de qualquer maneira eu vejo escolhas vindo e essa pessoa fazendo a escolha para ter um relacionamento sério um envolvimento com você as de copas falam de início de relacionamento falam de amor falam que você vai ter prosperidade na sua área amorosa como essa pessoa a mente dessa pessoa hoje quer um envolvimento grande com você porque esse início dessa amizade ou essa aproximação de amizade vai para uma nova etapa com ótimos resultados vai ter um envolvimento emocional é quase impossível vocês não terem uma química uma troca de experiência porque o envolvimento é muito grande a carta rainha de espadas fala para a gente que essa pessoa quer um sentido novo na vida dela e esse sentido é você essa pessoa hoje ela pensa demais em você e aqui parece que vocês deram uma afastadinha mas não é nada demais ou vocês não estão se falando mais como falavam tanto né mas é momentâneo haverá mais uma aproximação nove de copas fala que vem um momento melhor para vocês aí onde vocês vão ficar mais próximo no outro vem um encontro íntimo eu vejo essa pessoa aqui te desejando bastante e vejo essa pessoa se esforçando para ter você ela não quer só sexo com você aqui também tem uma energia de paixão de desejo né e vem felicidade para vocês ao lado dessa pessoa e essa pessoa aqui eu posso falar para vocês que é uma pessoa que vai agir realmente com honestidade com você ela não vai mentir o que ela quer o que ela deseja e aqui essa amizade não vai ficar só nesse nível de amizade né vai ter algo a mais é o que a Santa Catarina manda dizer para você está conhecendo alguém ou que já conhece se você gostou deixe nos comentários o que você achou dessa tiragem da Santa Catarina que eu sinceramente gostei bastante compartilhe esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like coloque o seu nome para a corrente de oração para que a Santa Catarina possa realmente abençoar os seus caminhos e a sua vida canal Enigma do Oriente opção número 4 é a São Sebastião para quem já teve relacionamento com essa pessoa para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa é alguém que você conhece alguém que você está conhecendo aquela pessoa que te chama a atenção esse é o momento número 3 a pessoa vai te procurar tá gente eu esqueci de falar mas vai te procurar ali porque a pessoa está muito envolvida bom número 4 como está a cabeça da pessoa por você e vamos ver se ela vai te procurar mentaliza por favor aí vamos ver se essa pessoa aqui vai te procurar viva São Sebastião número 4 para quem nunca teve nada com essa pessoa também mentaliza aí essa pessoa por favor eu sou Igor Silva de Iterói Rio de Janeiro para o mundo né será que essa pessoa aqui vai te procurar mentaliza a pessoa como está a cabeça dela e será que ela vai te procurar será que essa amizade vai para outro nível vamos lá pessoal para você que escolheu a opção número 4 São Sebastião começamos com a roda da fortuna o que quer dizer isso uma grande mudança vai acontecer se você e essa pessoa não estão juntos vai dar uma mudança vai ter uma mudança onde essa pessoa vai sim desejar estar com você eu vejo uma estabilidade chegando eu vejo uma evolução da situação de vocês e vejo o destino trazendo sorte sorte para que vocês possam fazer uma transição aqui gente a sensação que você tem é que já conhece essa pessoa de outras vidas não é? e realmente é isso é uma ligação kármica por isso está sendo tudo muito mágico ou por isso que você não esquece essa pessoa 4 de Paus fala que a mente dessa pessoa aqui essa pessoa pensa realmente em ter alguma coisa com você essa pessoa tem muito apego por você já não te esquece de jeito nenhum essa pessoa está muito ligada a você 10 de Copas fala de relacionamento essa pessoa pensa em ter felicidade com você ela já fica feliz quando está com você mas ela pensa em manter isso quando ela não está com você ela quer te reencontrar por isso que vai ver essa procura também essa amizade eu vejo uma sorte muito forte para virar um amor porque eu vejo que o ciclo para um próximo relacionamento para um próximo passo para ter um relacionamento é muito grande aqui aqui essa pessoa ela vai sim querer um envolvimento com você porque a sua essência completa essa pessoa e na mente dela ela já tem certeza que você seria uma pessoa maravilhosa para ter um relacionamento namorar casar morar seja lá qual for o relacionamento essa pessoa já deseja isso na mente dela isso já está muito claro ela pode não te falar ainda porque é uma pessoa que tem uma certa dificuldade de se abrir mas a carta Ais de Ouro fala para a gente que a sorte está do lado de vocês é uma oportunidade nova na sua vida para você realizar o que você tanto desejava e essa pessoa também ela quer ter um relacionamento e ela deseja ter esse relacionamento sério e você é a pessoa que está trazendo essa possibilidade para ela então eu vejo aqui ela querendo botar os planos em práticas para poder ter esse relacionamento aqui eu falo para você na carta 4 de Ouro essa pessoa tem apego a você eu vejo na carta 4 de Paus estabilidade momentos felizes ela deseja que essa amizade tenha uma recompensa ela deseja que essa amizade possa avançar para um outro nível haverá procura que sim essa pessoa vai se entregar a você essa pessoa deseja ter você essa pessoa aqui ela acredita que alguma ocasião inesperada vai aproximar vocês ainda mais tá muitos de vocês tá em pouco tempo vão estar no relacionamento com essa pessoa aqui essa pessoa aqui ela quer unir-se a você ela quer uma união com você para poder realizar o sonho dela tá de estar com uma pessoa da forma que ela sempre quis essa pessoa é uma pessoa muito sonhadora também e tem os objetivos dela a carta da temperança fala que essa amizade é uma amizade que tem carinho tem atenção é uma amizade realmente que tem a ver com algo cármico porque tem três cartas falando de algo cármico entre vocês tá e essa pessoa na mente dela ela tem certeza que vocês vão ter um relacionamento vai levar um tempinho pode ser que leve mas a conversa franca vai ter aonde as coisas vão ficar bem bem com uma harmonia para vocês poderem tomar uma decisão de ficar juntos eu vejo aqui essa pessoa sentindo muito amor por você te procurar é lógico ela vai te procurar vai te procurar porque tem sentimentos vai te procurar porque ela quer estar com você então aqui você pode tirar qualquer tipo de obstáculos da sua mente porque você esse ser humano aqui vão ter um relacionamento um relacionamento saudável um relacionamento onde vai fazer total diferença para a sua vida pode ter certeza que haverá uma aproximação onde essa pessoa vai se permitir se entregar na sua vida porque essa pessoa aqui vai te procurar a mente dela hoje vibra uma energia forte por você e veja vocês realmente conseguindo o objetivo de vocês que é ter essa pessoa seu objetivo é esse ter um relacionamento amoroso com essa pessoa você vai ter a energia que está na mesa de São Sebastião e São Sebastião está te trazendo prosperidade amorosa participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso WhatsApp está na tela do vídeo resposta é dada no mesmo dia participe da promoção de final de ano do trabalho coletivo na área do amor ou na área financeira valor 50 reais gratidão a todos um beijo do trabalho E aí